O sabor que sai do forno é o mesmo que sai do grill e da churrasqueira. Crocante por fora, cremoso por dentro e gostoso por inteiro. O pão de alho Santa Massa vai bem a qualquer hora e em qualquer receita. Você prefere tradicional ou picante? Na dúvida, fique com os dois. Santa Massa, o legítimo pão de alho. Na semana passada, Santa Cruz teve a 14ª edição da AgroFerrari no campo. Você acompanha tudo aqui pelo nosso Santa Cruz News. E hoje, nós estamos aqui com o Rogério Ferrari da AgroFerrari, já com mais calma, depois que passou toda a correria, para fazer um balanço. É isso, né, Rogério? Já deu para fazer esse balanço, agora com mais tranquilidade. Qual é a avaliação que você faz da 14ª edição? Um prazer recebê-lo de novo aqui no Santa Cruz News. É, o prazer é nosso. Mas, Claudio, assim, o balanço que a gente tem dessa edição, essa é uma quarta, é que realmente foi a melhor edição de todas, tá? Tivemos uma grande presença de público, tanto no primeiro dia, quanto no segundo dia, tá? E passou por ali, certo? Entre os dois dias, aproximadamente mil pessoas. Então, realmente, assim, mostra a seriedade, né, com que nós trazemos para a agricultura dentro do nosso campo. Realmente, o foco nosso é a parte técnica. Então, assim, quando a gente fazia um dia só, né, a gente pensou em levar para o segundo dia também, para aproveitar mais toda a estrutura montada. Mas nós não mudamos o primeiro dia, o primeiro dia continua sendo como ele era antes, um dia só. A gente agregou o valor no segundo dia, foi o segundo ano que nós tivemos esse segundo dia, né, e nesse segundo dia nós já tivemos um aumento de mais de 100% de comparecimento, né. Então, isso mostra realmente que estamos no caminho certo, que o produtor realmente busca essa informação, busca se atualizar, porque isso realmente faz com que ele consiga também agregar valor, agregar aumento de produtividade na sua lavoura. E, na sua opinião, o que mais chamou a atenção dos agricultores nessa parte de São Roberto? Ah, eu acho que tudo é um pouco, né, porque tem uns que gostam mais disso, outros gostam mais daquilo. Tudo agregou valor, tá, mas principalmente, né, a soja continua sendo destaque, né, teve várias variedades ali, que realmente chamou muito a atenção do produtor, que são variedades que no próximo ano já vão estar comercial, vai poder estar sendo, eles vão poder estar comprando, até então era só para testes, né, e são variedades realmente assim que, em todos os trabalhos que foram feitos, demonstraram, é, está agregando mais produtividade. E, isso no primeiro dia, né, então, é, continua sendo a soja o grande destaque do agrofear no campo no primeiro dia. É, no segundo dia, recebemos muitos elogios com relação às duas palestras. A primeira palestra, que falou da parte ambiental, realmente muita gente interessada, muita gente veio ali buscar informação que não sabia, tá, e realmente tivemos muito, é, elogio, né, certo, em que a empresa da Agroferrari se preocupou em trazer para dentro da Agroferrari no campo uma informação que o produtor pudesse realmente estar ambientado nas leis ambientais, vamos dizer assim, tá. E, inclusive, descobri que tem um OV, essa entrevista, acho que é a Juliana, a menina, nós fizemos uma ao vivo com ela, através do nosso canal no Facebook, e acabou chamando a atenção até das pessoas que não são agricultores, muitas pessoas parabenizando pela iniciativa, pessoas que estavam acompanhando, o legal, a iniciativa, o meio ambiente, que é um assunto que realmente chama a atenção de todo mundo. É, isso aí. E a segunda palestra, né, que foi a do Dirceu Gassen, que também é uma pessoa que fala de uma maneira simples, né, e ele orienta a você trabalhar preventivamente, tá, a você prevenir os erros que você pode ter, entendeu? Então, isso é muito importante, porque, às vezes, a gente, né, na correria lá do plantio, ou da colheita, ou da pulverização, as pessoas acabam se esquecendo de detalhes, e que quando chega lá na frente, eles falam, pô, por que eu não fiz isso, né? E estava ao alcance dele de fazer, e não fez, por quê? Porque não parou para pensar, não parou para fazer uma análise, né? Então, só é assim, é, realmente, na agricultura, nós temos que trabalhar preventivamente. Até nas conversações, a gente trabalha, tem que trabalhar preventivamente. Porque não adianta nada, né, você, vamos dizer assim, tomar o remédio e depois que eu tomei essa, está gravemente instalada. É a mesma coisa na agricultura. Não adianta nada você correr lá, aplicar um defensivo, alguma coisa, depois que a pronta está totalmente tomada por uma doença. Entendeu? Então, a gente tem que trabalhar de jeito, preventivamente, né? E ele mostrou isso, que esse trabalho preventivo está em todos os sentidos, em todas as partes da agricultura. Legal. Agora, Rogério, conversando com o pesquisador, né, o seu Gassen, durante a entrevista artificial que me chamou a atenção, ele falou, olha, hoje eu agroferraria no campo, de eventos curtos, assim, no campo, talvez seja o maior no estado de São Paulo. Isso aumenta a responsabilidade, já pensando na décima quinta, né, Rogério? É. Isso aumenta a responsabilidade, com certeza, né? E a ideia é, realmente, na próxima edição, trazer outras palestras, né? Realmente, focando, né, com que cada vez mais a gente possa orientar os produtores. Lembrando que a próxima edição deve acontecer no dia 16 e 17 de janeiro, do ano que vem, de 2019, se o clima permitir. Por que o clima permitir? Porque, para a gente realizar o evento nessa data, nós temos que plantar no finalzinho de setembro e bem início de janeiro, desculpa, de outubro. Então, vamos dizer que, nessa época, não tenhamos chuvas convenientes para efetuar o produtivo, então, acaba se atrasando, né? Mas a ideia é... Tudo corrente, 17, 17, né? 16, 17, quem sabe não 18, também o terceiro dia. Eu ia questionar isso, de repente, dois dias está ficando pouco também. É, não sei, é uma coisa que a gente já me ameaçou, entendeu? Quem sabe não 18 e trazer mais uma palestra no outro dia, entendeu? Legal. Aproveitar aquela grande estrutura que realmente é montada. Isso. Ou, talvez, até dividir, né? Poderíamos até dividir. Como a presença é grande, então, a gente poderia dividir, né? Vamos pôr os produtores de Santa Cruz num dia, os produtores da região num outro dia, para evitar, de repente, que... Evitar, não. Fazer com que as pessoas tenham mais acesso às informações, com menos pessoas, conseguem ter mais acesso. Aproveitar mais. Aproveitar mais. Você disse, senhor, doutor, de Santa Cruz, conversando com o Antônio Salvador Consalterno, Antônio do Sindicato Rural, que também teceu muitos elogios ao evento, teve um certo momento que até... As vezes as pessoas não têm noção do tamanho que é isso aqui, que é uma história que santo de casa não faz milagre. Santa Cruz e o Parque, ela já reconhecem a importância da agroferraria no campo, principalmente os produtores de Santa Cruz, Roger? Não, sim. Reconhece, sabe que é importante para eles. E, realmente, assim, temos uma boa participação do agricultor regional aqui, do município. Mas temos de toda a região, entendeu? Então, realmente, eu acho que, assim, nesse quesito aí de santo de casa não faz milagre, eu acho que não estamos fazendo milagre. Mas eu tenho certeza que, pela relação dos produtores que tiveram presente, tivemos uma grande massa de produtores da região de Santa Cruz. Legal, Rogério, bom dia lá. Eu já falei com o Matheus, né, o seu filho, no nosso encerramento, dando os parabéns para aquele evento, porque eu brinco, né, eu que nasci aqui na terra e pretendo morrer aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, amo essa cidade de Paixão, e a gente fica muito contente quando acontecem eventos que elevam e levam o nome de Santa Cruz do Rio Pardo para vários locais, porque tivemos aqui muitas pessoas de fora, e Santa Cruz do Rio Pardo sendo evidência por algo positivo, por algo bom. Então, em seu nome, eu parabenizo toda a equipe Margo Ferrari, todo mundo que trabalhou lá, né, o pessoal começou a montar, depois teve que desmontar, e o pessoal que trabalhou nos dois dias lá, eu vi que o pessoal veste a camisa realmente. Parabéns! Quem não conhece, deve já pensar na 15ª edição para ir lá e conhecer, porque realmente, como a gente até brincou, já está virando aí uma mini-feirinha ali, uma mini-feira agropecuária. Parabéns realmente para você e toda a sua equipe. Obrigado, Claudio. Eu divido os parabéns com toda a equipe realmente da Agro Ferrari, que realmente não mede esforços, né, para que isso aconteça, para que esse evento aconteça, de uma maneira onde a gente possa trazer muitas informações aos produtores. Agradeço também a todas as nossas empresas, né, que nos acompanham, né, também as empresas que colaboram muito conosco, durante todo o ano aí, né, e este ano eu destaco aí que a gente teve a participação da ACE, Santa Cruz lá também estava presente, e de bancos, a gente tinha o Banco do Brasil, a Caixa Coríntica Federal e o Santander, que são bancos, Santander, Banco do Brasil tem uma tradição, já em trabalhar na parte agrícola, e a Caixa Federal querendo entrar nesse mercado aí também, né, então para nós são instituições que realmente pesam bastante, né, assim como a presença da Embrapa, né, a Bayer hoje, que é a maior empresa de insumos agrícolas, vamos dizer assim, será, né, agora esse ano, a maior do mundo, porque com a União, como a junção é a Ponta da Monsanto, né, então realmente é, para nós é muito importante aí, de uma maneira geral, agradecer a todos os nossos colaboradores, apoiadores, patrocinadores, tá certo, e os expositores, né, de máquinas e veículos, que é brilhante ainda mais o nosso evento, tá certo? Legal. Muito obrigado, né, e que venha 2019. Com certeza, vai vir, com certeza. Obrigado Rogério, parabéns mais uma vez, com imagens de Vitor Maitan, Cláudio Antonioli, para a nossa TV SCN. Cláudio Antonioli,